Olá, o que eu quero discutir hoje é sobre essa necessidade que a sociedade tem de fazer uma faculdade. O aluno, objetiva desde quando está no final do ensino fundamental e passando pelo ensino médico, ele já pensa, já objetiva em fazer uma faculdade. Ele nem sabe do que, mas ele precisa fazer uma faculdade. Eu acho que isso tinha que ser um pouco mais pensado, um pouco mais analisado. Por quê? Não há necessidade de todo mundo fazer uma faculdade. Veja, porque você, como o Brasil, um país em desenvolvimento, ele precisa também de muitos profissionais no nível técnico. Não adianta você ter muitas pessoas formadas no nível superior e não tem quem execute. O nível técnico é muito importante. Só que a nossa proposta de ensino, quer dizer, a nossa diretriz de ensino não é voltada para o ensino técnico. Muito pouco, muito pouco, poderia ser muito mais. Aí acena-se com uma faculdade. E aí, o que está acontecendo é, estão se abrindo centenas de cursos, posso dizer, talvez até milhares de cursos, que não têm a mínima capacidade de formação. São engenheiros mal formados, são advogados que não conseguem tirar OAD, são médicos, eu fico preocupado com os médicos que estão sendo formados. Quer dizer, por quê? Você tem uma coisa já dada. O aluno precisa fazer uma faculdade. Ele que nem ouse pensar em não fazer, porque ele não vai ser feliz direito. Quando, na verdade, nós precisamos de técnicos. Nós poderíamos ter pessoas realmente no nível técnico, trabalhando muito bem, ganhando muito bem, se esse for o caso, e com menos sofrimento. E se você, depois de técnico, quiser fazer uma especialização, você faz uma faculdade, ou depois uma pós, ou coisa assim. Só que, veja, na própria faculdade de hoje, você ainda está fazendo a graduação, o pessoal já começa a acenar com a pós-graduação. Quer dizer, veja, isso não tem sentido nenhum. Nos países mais desenvolvidos, não é assim que a coisa funciona. Faculdade é para alguns que queiram realmente fazer, que precisam realmente fazer, mas não para a totalidade. Aí alguém vai falar, ah, mas aí você está restringindo a sociedade. Não, você está dando para a sociedade aquilo que ela realmente precisa. Para que você vai ter uma formação em caráter quase universal, de pessoas cursando uma faculdade, se aquilo não está servindo para absolutamente nada? É gastar dinheiro e tempo. Então, eu acho que a reflexão que a gente deveria começar a fazer é sobre a real necessidade de se fazer uma faculdade. Veja, não estou dizendo que não é para estudar. Estudar, sim, sempre. Porém, não exatamente numa faculdade. Gastando-se muito dinheiro, enriquecendo sempre os mesmos, e sendo que daí você depois não arruma emprego porque não tem a qualificação necessária. Às vezes, no nível técnico, você consegue se destacar muito mais. Então, veja, o meu recado de hoje é esse, e, por favor, curtam, critiquem, discutam, se concordam, não concordam.